Boa tarde, senhoras e senhores, estamos aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a nossa aula inaugural do semestre, abrindo o programa também das Inteligências Ancestrais, com o nosso convidado aqui ao meu lado, o professor Marco Formizano, da Universidade de Guilherme. A aula, a conferência que ele dará, intitula-se A Política da Vertigem, Ecocrítica e Estudos Clássicos, o que para nós é um enigma, que ele vai decifrar ao longo da sua apresentação. A abertura desse semestre é a abertura de um programa de ação acadêmica, de ação intelectual nas ciências humanas, em geral, não apenas nos cursos que fazem parte do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, em geral, não apenas de filosofia, antropologia, sociologia, ciências políticas, mas o programa das Inteligências Ancestrais é um programa para as ciências humanas da UFRJ em geral, e é por isso também que essa aula inaugural é uma parceria com o Instituto de História, e especialmente a um laboratório de História antiga, o RIA, nosso parceiro de longa data, aqui representado pelo professor David Gardner. O que nós queremos com esse programa de estudos, de pesquisa, esse programa acadêmico? Nós queremos buscar cruzamentos de tradições sapienciais para aproveitar as categorias de pensamento de diversas culturas, de diversas tradições, categorias ancestrais, tanto nós do Laboratório de Filosofia Clássica, quanto os colegas do Laboratório de História Antiga, somos velhos, antigos, acadêmicos da área de estudos clássicos, nós tratamos da antiguidade, normalmente nós tratamos da antiguidade ocidental, com categorias da filosofia, muitas vezes datadas pela origem dessas disciplinas acadêmicas universitárias, isto é, muito devedoras do pensamento europeu do século XIX, que orienta boa parte das categorias dos estudos clássicos, e normalmente os estudos clássicos dirigem-se aos gregos e aos latinos, não é gregos, são os que falam gregos, os que falam latino, a antiguidade mediterrânea, o que nós chamamos normalmente de antiguidade. Quando nós trabalhamos com a ideia de inteligências ancestrais, nós queremos ampliar e cruzar outras culturas e outras tradições, e a própria categoria de ancestralidade já demonstra essa intenção, e o resultado dessa intenção de cruzamento. nós colocamos em questão a categoria mais importante dos estudos clássicos, que é a própria ideia de clássico, e normalmente substituímos essa ideia de clássico pela ideia de ancestralidade, e vemos o que isso comporta em termos de apreensão daqueles mesmos objetos da antiguidade greco-romana, com categorias de culturas que não trabalham com a ideia do clássico, mas que pensam a sua antiguidade e o seu passado com outras categorias, como a categoria da ancestralidade. É muito importante, nesse nosso programa de inteligência ancestrais, o horizonte do cruzamento categorial, isto é, sair das caixinhas das categorias tradicionais, dos estudos clássicos, e abrir nossos olhos, nossos horizontes, nossas percepções, nossas compreensões com outras categorias, com categorias de outras culturas, e com categorias também que sejam contemporâneas, mas nisso nós temos sempre um grande perigo, um grande problema, que é o problema do anacronismo, isto é, de você querer colocar em um tempo ideias que não eram daquele tempo, ou do relativismo tradicional nos estudos comparativos, em que você vai abordar uma determinada cultura com as categorias de outra cultura, que normalmente é o que o Ocidente faz com todas as outras culturas não ocidentais. Pega as suas categorias e simplesmente enquadra as outras culturas nessas categorias. A primeira coisa que nós temos em vista na nossa ação acadêmica do cruzamento categorial é a ideia de que, quando nós vamos cruzar as categorias, ou usar uma categoria de um contexto para pensar um outro contexto, é não perder de vista essa operação e entender os limites e as aberturas, os horizontes dessa ação. O que é esse cruzamento, propriamente, categorial, tendo consciência de que se está fazendo isso. Isto é, tendo consciência de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não querendo reduzir as diferenças, seja de época, seja de lugar, seja de tradição cultural, a uma única perspectiva, simplesmente vendo todas as grandes diferenças dentro de uma única lente. O que nos interessa, sobremaneira, é usar diferentes lentes para diferentes objetos ou diferentes lentes para aqueles mesmos objetos que nós sempre vimos com as mesmas lentes e perceber o efeito disso, mas sem descuidar de que nós estamos usando essas lentes, nós estamos usando essas categorias, perceber e aproveitando efetivamente a nossa condição de sermos não vinculados diretamente a uma e a nossa própria tradição. Nós temos, ao contrário, sobre a nossa história, o fato de nos atrelarmos, muitas vezes, a uma tradição que não é nossa, numa posição subalterna, numa posição colonial, colonialista, em que nós buscamos o modo de pensar e as categorias nas metrópoles, na Europa, nos centros de pesquisa, nos centros de ciência. Nós podemos transformar e aproveitar essa situação de nós não sermos o centro para podermos ver os objetos do centro com categorias que eles não estão acostumados a ver, para nos ver com categorias que eles estão acostumados a nos ver, que nós, geralmente, estamos acostumados a seguir. Nós estamos na posição que nos deixa, de certa maneira, uma liberdade, se efetivamente assumirmos essa posição de poder trocar as lentes e trocar os objetos com uma liberdade e uma desenvoltura e até uma falta de liberdade, de culpa, poderíamos dizer assim, sem estarmos em falta de sendo anti-acadêmicos, anti-isso ou anti-aquilo, simplesmente nós temos a liberdade de percorrer os diversos objetos da nossa cultura e de outras culturas com essa malandragem, poderíamos dizer, que pode fazer aparecer às vezes o que não aparece normalmente, aquela camiseta escondida atrás ou por dentro do paletó ou aquela cueca furada que normalmente na pompa da gala também fica escondida. então o nosso convite aqui ao Marco está nesse contexto, porque o Marco trabalha com os estudos clássicos, os objetos dos estudos clássicos, como ele vai mostrar aqui, mas também com essa desenvoltura que ao mesmo tempo tem o domínio das ciências tradicionais dos estudos clássicos, a filologia, a história, a filosofia, e também tem um olhar perspicaz que faz com que essa antiguidade, esses objetos não fiquem relegados aos museus e ao passado, mas ganhem a presença, a atualidade das questões contemporâneas e às vezes mais do que contemporâneas, urgentes. Então, eu vou passar a palavra ao Marco Formizano, professor de literatura e estudos clássicos da Universidade de Guedes, para a sua conferência sobre a política da vertigem, ecocrítica e estudos clássicos, onde ele vai apresentar essa metodologia ecocrítica de abordagem dos estudos clássicos, a partir também de um exemplo que nos interessa particularmente, o rapto do rapto de proserpina. O rapto de proserpina é o nome latino, é do rapto de perséfono, onde nós já percebemos o cruzamento das culturas e das línguas. Esse cruzamento categorial e esse cruzamento cultural se dá sempre na forma de um cruzamento de línguas também. E é por isso que a gente pode pensar no cruzamento categorial também como uma operação de tradução, onde no traduzir uma cultura em categorias de outra cultura ou de uma época em categorias de outra época, nós estamos com todos os desafios de uma tradução, que é a de sempre ter a impossibilidade de passar exatamente aquele original, de estar no desafio de trazer o outro, o estrangeiro, para dentro da nossa cultura, dentro da nossa discussão, dentro da nossa reflexão, e nessa alteração de tradução, perceber as diferenças, as diferenças, onde a passagem se faz de um modo tranquilo, onde ela se faz de um modo difícil, onde, às vezes, ela se torna impossível, e o intraduzível emerge ali, explicitamente mostrando a diferença entre as culturas das catedrinhas e as redes. Bom, eu fico muito feliz de receber aqui o professor Marco Formizano, aqui no Instituto de Filosofia e Cenas Sociais da UFRJ, e passo agora a palavra a ele, explicitamente mostrando as diferenças Muito obrigado, Fernando, por essa introdução muito ambiciosa. Você pode também fazer partida a a palavra. Sim, sim. Muito obrigado, Fernando, por essa introdução muito Então, fico contente de apresentar uma fala uma vez mais. Aqui já apresentei duas falas no curso do professor David há duas semanas. Uma fala estava também sobre a ecocrítica, o texto de Ovidio As Metamorfoses. Então, umas coisas são uma fala bem colgadas. Então, esse projeto as considerações que hoje apresento aqui tem a ver com um livro que eu estou preparando com uma colega italiana que é professora na Califórnia e em Los Angeles. O título desse livro é Classics What Next? Estúdios Clássicos Oquecentes é considerar o atual debate norte-americano sobre estudos clássicos e as tensões civis e sociais do nosso tempo. Esse debate vai sobre o nome de Decolonizing Classics Descolonizing dos Estudos Clássicos Mas, na realidade, tem muito mais implicações teóricas que vão até a identidade mesma da disciplina e aos fundamentos teóricos dela. Como Fernando falou, a construção de uma antiguidade clássica antiguidade clássica no século XVI. Mas, não queremos apenas nesse livro a Julia Sissa, não queremos apenas reproduzir o que fizeram os ecos desse debate. Acima de tudo, queremos concentrar-nos em duas questões. A primeira diz respeito à transferência de conhecimentos produzidos no contexto específico da América do Norte para outros contextos, por exemplo, Brasil, China, Europa. Como pode o debate atual, que assumiu tons, às vezes, muito agressivos, ser transferido produtivamente para outros contextos sociopolíticos e acadêmicos, que podem os estudos clássicos oferecer à compreensão do nosso mundo e da nossa contemporaneidade, assim, preocupada com os conflitos sociais e raciais. A segunda questão diz respeito ao impacto na praxis hermenêutica das nossas disciplinas. Como é que o debate atual nos instiga a mudar os modos de interpretação, o que se torna uma prioridade, o que, em vez disso, perde o interesse. Os nossos olhos, graças a este debate, estavam abertos a aspectos até agora negligeados ou não discutidos no mundo. O meu discurso de hoje propõe considerar este debate acrescentando uma prioridade absoluta que poderia ter a função de explodir as habituais categorias hermenêuticas da nossa área disciplinar e introduzir o elemento da vertigem. Parece-me que estas considerações estão bem ligadas ao tema das inteligências ancestrais que vocês vão discutir no depurso do próximo semestre. Pois mostra como o texto antigo é, mais uma vez, rico em elementos para nos ajudar a compreender e visualizar as ansiedades e as crises de nós como leitores contemporâneos. Dentro do debate atual em torno do papel dos estudos clássicos em torno do papel dos estudos clássicos e das ideologias inerentes de escandalização, etc., tenho notado uma tendência particular para historiar e personalizar tanto as provas antigas, o autor, o texto, a fonte, o objeto, o evento, como o papel dos estudiosos. Mas, genericamente, há uma forte necessidade de identificar, de situar historicamente e de encontrar uma forte ligação com as nossas preocupações. Isto não quer dizer que na história da disciplina isto já não estivesse acontecendo, mas agora parece estar acontecendo de uma maneira aberta e sistemática. De fato, existe uma relação entre o passado clássico e o nosso tempo que pode ser bem descrita como allelopoietica. Allelopoietica, allelopoiesis, é um termo cunhado pelo teorico-cultural Hartmut Böhme, que entre 2005 e 2016 se criou um grupo de investigação Transformações da Antiguidade. Isto é o título do grupo. Allelopoietica descreve a formação mutua da fonte antiga e do observador moderno. Não é apenas o produto antigo que influencia o que vem depois em termos de recepção, mas é também o nosso tempo que influencia e molda o texto clássico, artefato, evento, etc. Hoje em dia, qualquer classicista, mesmo os mais ingenuamente apegados a um simples ideal de verdade histórica, não negaria certamente que a nossa própria visão e percepção como estudiosos modernos moldam o mundo clássico. Consequentemente, nas últimas décadas temos vindo a experimentar aquilo que de fato é uma grande mudança de paradigma. Da ilusão dos clássicos e dos estudos clássicos como disciplina essencialmente reconstrutiva para um desencanto fundamental. somos nós que moldamos a nossa antiguidade e por isso procuramos ativamente, explicitamente e já não implicitamente aquilo que achamos interessante, relevante para nós. É como se perdessemos o nosso pudor. Somos os estudiosos desinibidos que sabem o que queremos. a discussão suscitada em torno, mas por qualquer meio redutivo a o que foi denominado decolonizing classics, é uma consequência desta perda de vergonha, como eu achamos. Por razões de tempo, só posso referir aqui dois exemplos particularmente problemáticos que creio representam bem a situação atual. Denise e Lynn McCoskey no seu livro Race, Antiquity and Its Legacy, começa o seu inquérito observando que poucas outras características da vida moderna são para a nossa experiência de criança. O objetivo do livro dela é relevar projeções modernas sobre a Antiguidade. O estudo de raça na Antiguidade foi durante muito tempo ensombrado por pressupostos modernos, pelo que este volume procura também delinear um melhor método para aprender a raça nos seus próprios termos no mundo antigo, incluindo a sua relação com outras formas de identidade, tais como a etnicidade e o gênero, ao mesmo tempo que procura identificar e desmascar alguns dos métodos e preconceitos racistas que têm sido promulgados pelos próprios historiadores clássicos ao longo dos últimos séculos. O segundo exemplo é representado pelos argumentos produzidos pela filósofa política da Antiguidade, Daniel Allen, que é professora na Harvard University, num artigo de 2020. Esse artigo é uma espécie de paradosso, uma vez que a referência aos clássicos é apenas em termos de profissão, e vem apenas no final, ou seja, após 20 páginas de discussão sobre vários modelos políticos relevantes, tais como o multiculturalismo e a assimilação. A conclusão pode ser resumida n'única frase. Uma profissão ligada à Connected Profession, nos estudos clássicos, seria aquela que procura ativamente diversificar cortes de estudantes, pessoal e pessoal acadêmico, a fim de contribuir para uma reformulação geral do tecido social da democracia, no sentido de estabelecer uma ponte entre as relações que as pessoas partilham conhecimentos adquiridos em diferentes contextos e também partilham o poder. Alcançar uma profissão nos estudos clássicos exige apertura para mudar a natureza da agenda de investigação da disciplina. Nesse assunto final, resulta que Allen considera a biografia e a proveniença dos estudiosos essenciais para mudar a profissão no campo e as suas agendas de investigação. A propósito, não vejo por que este tipo de profissão ligada à Connected Profession deve ser limitada aos departamentos de estudos clássicos. Além disso, Allen toma implicitamente por garantido o sistema acadêmico especificamente norte-americano como um modelo universal válido sempre em todo o lado. Em ambos os casos que hoje não posso discutir longamente, crucial para a investigação em clássicos é a própria acadêmica com as suas visões intenções e preconceitos. No centro dos ambos os projetos, como na grande maioria das discussões, está o nosso contexto contemporâneo que agora orienta apertamente a identificação de temas que são considerados relevantes para nós. Em ambos os exemplos que citei raça e diversidade só as preocupações particulares. Há vários anos, num livro que coeditei com o título Marginality Canonicity Passion, salientei a diferença entre dois conceitos relevantes e importantes. Tenho o prazer de dizer que este livro é o livro menos lido e menos citado para o qual alguma vez contribui. Deve ser classificado sob o título inútil e com razão pois quem se preocuparia com algo que é marginal e não relevante. Na introdução a esse volume eu argumentava que o que é importante pode não ser sempre relevante para nós. Como sim, digo que o livro é inútil não porque queria ser engraçado, mas sim porque realmente não tem qualquer utilidade imediata. Apresenta e articula pensamentos sobre o estatuto dos antigos textos gregos e latinos, tipicamente marginalizados dentro da disciplina dos estudos clássicos e a sua possível relação a nível metodológico com o cânone e algumas considerações sobre como lidar com esta discrepância dentro dos campos dos estudos clássicos. Esse livro não é o único na sua inutilidade. Na verdade, está mesmo em boa companhia. O volume Postclassicism continua e desenvolve de forma mais sustentada alguns dos fios conceptuais concedos no livro Marginality que eu já falei. Em particular, gostaria de referir o capítulo dedicado ao valor value que está mais direttamente ligado ao meu tema. Os autores que se apresentam como um coletivo que censa do fato de que tanto no ensino como nas obras de referências standard studies como eles falam tais como comentários edissaus críticas assim. O valor estou citando agora. O valor não é mencionado nem interrogado, mas sim presumido. Essa reticência continua é estranha, pois não há vergonha em atos de avaliação. Em atos de avaliação. Atribuir valor a algo que fazemos a toda hora, conscientemente ou não. Evidentemente, o coletivo reconhece plenamente a historicidade e a limitação de tais avaliações, que estão sujeitas a uma correlação incremental e suplementação de erro. Mas mesmo assim, me insistem, o valor é necessário, uma vez que pretender valorizar igualmente toda a antiguidade seria absurdo. Seria um conjunto perverso de valores que não conseguiria distinguir entre o valor de Homero, quer dizer, ou de uma dispersão de oleária perdida num levantamento arqueológico. Em vez disso, eles concluem valorizar a antiguidade é fazer escolhas sobre o que privilegiar. Acima de tudo, não podemos viver sem atribuir valor classificar as coisas, fazer escolhas. Pois, os valores são subproduto inevitável de qualquer ato de atenção. A morte do valor não é depreciação, diz Elis Fahram, mas desentação é aborrecimento, boredom. Talvez o valor seria inevitável como tal uma característica humana, mas qual é a sua especificidade dentro da nossa área dos estudos clássicos. A discussão coletiva no volume Postclassicisms não pergunta de que forma específica o próprio conceito de valor, value, apresentando em termos tais gerais, assume em relação com os textos antigos. estudos clássicos. Hoje eu gostaria de introduzir a vertigem como talvez o fator mais relevante, útil e importante ao mesmo tempo dentro e fora dos estudos clássicos. A vertigem a que me refiro é fornecida por uma urgência macroscópica, tal macroscópica que, de fato, continuamos a esquecê-la. A urgência do ambiente e a sua presença ubíqua mais do que humana. Deviar a nossa atenção como leitores de textos antigos, observadores de artefatos antigos, do que normalmente acreditamos ser relevante para nós, para a presença continua, inevitável e persistente do ambiente. Muda radicalmente tudo, torna nossos conscientes da inconmensurabilidade entre as necessidades dos seres humanos e o seu ambiente. Timothy Morton coniou o termo hiperobjeto para designar fenômenos que vão muito além da percepção humana e que influenciam uma percepção humana sem serem localizados e totalmente percebidos. O exemplo típico é evidentemente o aquecimento climático, uma entidade tal massivamente distribuída tanto no tempo como no espaço que não pode ser percebida localmente. Timothy Clark, no seu livro The Value of Ecocriticism centra-se na Scalar Literacy como uma ferramenta hermenéutica. O foco na escala é relevante porque nos ensina a discutir e dar sentido a entidades tais como as questões ambientais que estão fora da percepção local corporizada. Como Clark nota, a tensão à escala tem o efeito de enredar as questões ambientais de forma mais profunda e perplexa na natureza da política e do debate social. Considerando a escala acaba para nos levar a compreender o paradoxo de que não se pode agir apenas localmente e que qualquer assal aqui e agora afeta o mundo inteiro agora ou mais tarde. A crítica à escala representa uma postura intelectual fundamental que considera como um determinado fenômeno ou situação é radicalmente alterado de acordo com a escala que é considerado. Agora há outra questão fundamental a colocar talvez mais relevante para os classicistas qual relevante mais uma vez esse adjetivo relevante o que é relevante para nós agora. Essa questão para os classicistas como podem as atuais preocupações ambientais influenciar o estudo de um passado distante um passado tão distante das nossas sociedades altamente industrializadas e as nossas preocupações com o acontecimento climático é consequente perigo para a própria humanidade. É nesse ponto que a vertigem como prática hermenêutica entra em cena de várias formas entreceladas. A vertigem é estabelecida pela percepção de diferentes escalas que fazem da antiguidade clássica uma parte limitada de fenômenos muito mais alargados. A vertigem introducida pela consideração do antropoceno uma era geológica que minimiza e ao mesmo tempo introjeta a história como algo puramente humano perdido no tempo profundo no deep time do universo. A vertigem causada pela profunda descontinuidade da percepção da realidade o fosta à interconexão do todo amplamente demonstrada pela crítica ambiental. Finalmente a vertigem que nos é imposta pela biopolitica como por exemplo descrita pelo filósofo Roberto Espósito que descreve o seu papel nesse termos. Se adotarmos qualquer perspectiva vemos que algo que vai para além da linguagem habitual parece envolver direttamente o direito e a politica arrestando os para uma dimensão que está fora dos seus aparelhos conceituais. Este elemento, este elemento, esta substância, este substrato, este tumulto é precisamente o tema da biopolítica. política. Uma incrível possibilidade de investigação está agora aberta. Será que nós, enquanto leitores modernos preocupados com a atual crise ambiental, podemos identificar uma prefiguração da nossa situação em textos antigos e premodernos, Timothy Morton sugere que estamos apenas a começar a pensar o pensamento ecológico. Estamos apenas começando a pensar o pensamento ecológico. Seja como for que chamemos exatamente, esse pensamento pode tornarse um companheiro constante com o qual nós podemos aproximar do nosso mundo e dos nossos textos. É um modo totalizante, mas também libertador. Quanto mais o consideramos, mais o nosso mundo se abre. O seu poder é onnipresente, uma vez que afeta todas as áreas do pensamento. Seguindo o caminho de Morton, Virginia Burrus, assinala que o pensamento ecológico, ao mesmo tempo que nos impulsiona para a frente, é direção a um futuro ainda dificilmente imaginável. Também nos atrai de volta a um passado pouco recordado. Mas este passado não é de forma alguma um tempo ou lugar mais puro, o que não nos ajudaria no caso algum. Pelo contrário, a busca de um passado utilizável aqui evoca um contexto tão complexo e, à sua própria maneira, tão comprometido como o nosso. Burrus dedica a sua atenção aos primeiros textos cristãos e à cultura dessa antiguidade tardia, mas a questão incita-nos para cada passado pré-industrial. Uma das tarefas que eu e Julia Sissa, a minha colega com a qual estou preparando esse livro, gostaríamos de assumir no nosso projeto, é considerar os efeitos destas discussões metodológicas e teóricas mais amplas nas práticas hermeneuticas à medida que interpretamos o passado. Na sequência desta ideia, gostaria de me referir brevemente a um texto sobre o qual tenho vindo trabalhando há algum tempo e que está no centro do meu progresso atual. É a fase preface o poema latino per giro de Raptor Proserpina, o Raptor de Proserpina de Claudius Claudianus, escrito no final do século IV, pode ser início do século V. Então, você tem o texto latino, a tradução, eu vou ler a tradução para você. Aquele que primeiro inventou o navio e singrou o mar profundo e perturbou as águas corremos inexperientes, aquele que, usando deixar o barco à mercê de acontecimentos incertos, mostrou com a técnica Ars, caminhos que a natureza nega. Ars natura. No início, ele confiou o trêmulo das ondas tranquilas de um curso seguro ao longo do litoral, depois começou a tentar as bafas alargadas exarpou no vento suave do noto. Mas quando, paulatinamente, a sua impetuosa usadia cresceu e o seu coração desaprendeu o medo amortecido, lançou-se o alto mar e, guiado pelos céus, domou as tempestades do mar egeu e do mar Ionio. Este poema, maravilhosamente elaborado em 12 lineas, apenas em 12 lineas, conta uma história simples. Há um homem, o primeiro, que decide atravessar o mar num barco, gradualmente, depois de ser treinado no controle da natureza, através da sua técnica, ars, e de ter superado o seu medo, esse homem deixa a costa e, com o seu barco, chega finalmente ao mar aberto. Este texto é uma manifestação específica da vertigem pela qual eu estou argumentando. Ação situa-se fora do tempo, num passado pré-historico e pré-literário. Pode ser lido como o ato fundador do antropoceno, um homem que, pela primeira vez, assume o controle do seu ambiente, construindo um barco, com a madeira de uma árvore, de ameiro, almus, a fim de atravessar o mar e, assim, assumir o controle da força, da natureza. Ao atravessar o oceano, projeta sobre a água o seus como o cimento terrenos, o vocabolário utilizado é de arar, solicitar, o lacina significa arar, a terra, ok? que ele, em tal, é capaz de dominar. Em termos de losianos, ele aplica a categoria do espaço estriado, cípico do seu ambiente original, a terra, no espaço liso do mar, enquanto o primeiro é o espaço hierarquicamente estruturado do sedentário, o segundo é o espaço ainda não codificado e controlado do nomada. Nos termos de expósito, a passage de uma dimensão para a outra é marcada pela tecnologia, pela tecne, ars, o terceiro elemento que completa o dueto do bios, pelo qual ele significa uma vida qualificada, bios, e zoe, capacidade de vida biológica. Esse sentido de tecne é representado tanto pelo barco feito de um elemento terreno, a madeira do amiero ou allus, como pela arte da navegação, a ars. A técnica, a ars, aparece aqui como o traço de união necessária entre terra e mar. É definido pelo filósofo alemão Karl Schmitt como as dimensões humanas fundamentais num famoso livro com esse título, Land und Mea. Na cena final, o velejador domina totalmente as tempestades, os únicos elementos que recebem um nome próprio, Ageas e emes e o inúnque. Então, esse são os nomes próprios do poema inteiro. Nesse pequeno poema, que apenas vos apresentei brevemente, é ilustrada uma situação primordial, como leitor apercebome de uma vertigem que faz o tempo ou o espaço colapsarem no outro. Observe um conto sobre as origens do controle humano sobre o ambiente, a passagem da terra para o mar, do sedentário para o nómada, do não significativo para o significante, de um espaço estriado para um espaço liso, da zoe para o bios. Vejo o único humano numa paisagem que representa todo o universo nas suas três componentes, terra, mar e céu. Acima de tudo, através da vertigem, vejo um texto que se materializa ao tornar-se um limite em si. Mesmo no meio do poema está as illepsis leggens. Para mim, essas illepsis quer dizer um termo que ao mesmo tempo significa duas ou mais coisas, aqui é tocar, ao mesmo tempo também ler. Para mim, estas illepsis demonstram uma linguagem que flutua constantemente entre a significação e a ausência de significado. E nesta aparente ausência de significado emerge a infinita possibilidade de, como disse o Morton, de pensar o pensamento ecológico e de descobrir mundos infinitos que se abram. a semana passada fui para Inocim em Minas Gerais e visitei a galeria da Claudia Andujar, essa fotógrafa suíça que mora em Brasil já há muito tempo. Especialmente fiquei bem impressionado por essa fotografia. Eu não lembro o título, infelizmente, nem consegui encontrar ele na internet, que mostra uma paisagem montanhosa como um rio no meio de uma maneira bem clara e ao mesmo tempo perturbante. Nela não tem nada que possa recordar da vida romana. A luz que se reflete sobre o rio parece uma luz do fim do mundo que revela a terra na sua potência mesma. Como traduzir essa imagem em Padras? Eu acho que o prefácio de Claudiano poderia ser letto como uma materialização verbal de uma paisagem assim. Outro termo no prefácio que merece atenção é o adjetivo rudis bruto que Claudiano usa para definir os remos rudibus remis. Normalmente lia-se uma referência à inexperiência do primeiro marinheiro o que também allegorizava a igualmente rudi obra do navio poético de Claudiano. Então uma letura ou uma interpretação típica é atribuir o significado a uma intenção metapoética metaditerária do poeta mesmo. E no entanto a rugosidade atribuída aos remos também deve ser lida como um sinal de proximidade ao material utilizado. o adjetivo rudis traz implicitamente o remos de volta à sua essência terrestre, ainda não suficientemente trabalhados para a aventura do mar, constituindo assim um sinal revelador da profunda ligação entre a terra e o mar que este poema tchau belamente ensina. Alnus Amiero em português. O Fernando me falou que esse árvore não está presente no Brasil então pode ser que você não conhece. Ela é um árvore ben cípica do Mediterrâneo. Esci termos analisados ou por outros estudiosos de acordo com uma agenda tipicamente intertextual podem relevar uma ligação muito mais profunda e tudo isto é tudo mais básico menos intelectualista entre o prefácio mesmo e o próprio poema. Para começar o Amiero como indicação do material específico utilizado para o barco do marinheiro revela um aspecto que pode ser refletido em termos de interconectividade de vários agentes dentro do ambiente tal como descrito no texto mesmo. A ecocrítica tem insistido muito na visualização e conceptualização dessas interligações muitas vezes escondidas e poder-se dizer subterráneas entre diferentes elementos cuja ligação ao nível superficial aparente da lógica formal simplesmente escapa. Anus aparece três vezes no decorrer do poema sempre numa posição de destaque nas três ocorrências no final do verso. A primeira você já conhece no prefácio. Após aparecer primeiro no final do verso três do prefácio o termo regressa no segundo livro numa passagem cheia de intenção tellurica nomeadamente quando os barqueiros que navejam no po uvem o estrondo de na Sicilia causado pela chegada giplutau assena sem traudo gato desculpe passagem exemplar a interdipendencia a interdipendencia de diferentes fatores explicitamente tematizada o que acontece na Sicilia na Sicilia é sentido nos Alpes notí é precisamente por aqueles que se encontram a navegar no po em barcos de amigérios o mesmo o mesmo termo aparece finalmente no final do terceiro livro em que Ceres no aperto desespero causado pela perda da sua filha desenraíza furiosamente os troncos das várias árvores é comparado precisamente com alguém que tendo decidido construir um barco desenraíza sabiamente várias árvores incluídos ou mais velhos de mesma forma aquele que se apronta para transportar mercadorias pelo vasto mar equipa o barco em terra e se prepara para expor a vida a tempestades mede a faia e as árvores de amieiro e atribui vários usos às árvores brutas a comparação é imediatamente escalersadora precisamente porque recorda o marinheiro no prefácio aqui de facto é como se o leitor estivesse aprendendo o que o primeiro marinheiro retratado no prefácio no ato de se preparar para sair com seu barco ao alto mar fez ainda mais cedo então antes do prefácio mesmo no texto na temporalidade instituída pelo texto assim no final acontece uma coisa que vai que é anterior do prefácio mesmo de facto construindo o seu próprio pequeno barco depois de ter identificado o amieiro como o material mais adequado o que deve ser realzado é como o amieiro é também um elemento de ligação entre as suas artes agricultura e portanto entre terra e mar além disso o verbo seco que no prefácio secuit indica a lavura da sonda do mar é mais tarde utilizado para indicar o sulco fértil traçado pela carruagem de seres mesmas não só o sísiliano em tal co sentido de arar essa aqui é a passagem como é evidente em base nas estretas relações terminológicas o poema no seu conjunto tematiza fortemente a interessão e a interdipendencia entre arte nautica e agricultura e portanto entre terra e mar os protagonistas do famoso para nós agora quer dizer prefácio não deve ser surpresa que num poema que narra ou deve narrar o mito fundador da sinal cultura a própria terra e a sua relação de delimitação e ao mesmo tempo de contiguidade com o mar seja colocado no centro de uma forma que é certamente paradigmática no prefácio mas certamente no decurso da narrativa épica em vários pontos também uma última passagem do poema que merece atenção nesses termos encontra-se no livro primeiro quando a violenta separação da Sicília da Itália da Sicília da Itália continental é descrita em términos geológicos trinacrita trinacrita já fez parte da Itália mas o mar tempestuoso mudou a situação geográfica o vitorioso Nereu rompeu as fronteiras e separou com águas correntes as montanhas uma pequena distância separou as regiões que nasceram juntas agora a natureza opõe o mar aquela terra tripolar raptada do solo ao qual estava ligada aqui o texto continua a tratar de matéria terrestre e mais adequadamente geológica esta passagem é muito interessante não só porque propõe uma vez mais a relação e o conflito entre terra e mar tal como já tematizamos no prefácio mas também porque se torna uma alegoria do que irá acontecer na cena central do rapto quando a terra se abrirá para fazer emergir Plutão que arrancará a Proserpina as suas parentes divinas Diana e Minerva neste caso é como se a própria situação geológica ou seja a descrição da visão abrupta da Sicília do continente estivesse a prefigurar o evento místico narrado e ao mesmo tempo a proporcionar o seu cenário de fato a Sicília a Sicília rapta é o lugar onde ocorre o rapto de Proserpina que por sua vez está dramaticamente separada dos seus familiares cognatas aqui cognatas terras essa prefiguração representa um momento perturbador uma vez que estabelece uma lógica de assimilação entre os acontecimentos geológicos a divisão da Sicília da Itália é a narrativa da violação mesma o que acontece a terra que é violada por Nereu vai acontecer também a Proserpina que é violada por Plutão ao mesmo tempo por Nereu é essa terra violada a Sicília que fornece o cenário para o evento da violação da menina Proserpina a prefiguração como eu chamo ela geológica do rapto é também interessante porque mostra o poder do tempo profundo do deep time ou seja de arcos temporais em quem a humanidade não participa e que não tanto influencia plenamente a vida dela no planeta embora não exista uma digação racional ou narrativa entre o rapto da Sicília e o rapto da Proserpina o texto estabelece uma relação profunda que é perturbadora precisamente porque é associativa metafórica ou alegórica e não de causa efeito mas ao nível textual mais adequado tal prefiguração é difícil de classificar de acordo com as categorias hermenêuticas habituais numa expressão mais atenta na verdade não é nem uma metáfora nem uma alegoria nem uma prefiguração real nos três casos de fato a comparação permanece externa à narrativa é o atua ou outro nível concepcial na passagem em que estou por outro lado a Sicília é o próprio local onde ocorre a violação de Proserpina de modo que se manifesta uma identidade profunda e perturbadora entre a protagonista humana e o ambiente que a contém o mecanismo da alegoria clássica também não funciona não vai funcionar aqui porque neste caso não se determina quem a Sicília ou Proserpina é alegoria da outra as duas entidades são colocadas no mesmo nível estão co-presentes e uma contém a outra iluminadoras nesse sentido são as considerações de Débora Danoschi e Eduardo Viveiros de Castro que comentando a transformação dos humanos numa forma geológica enquanto protagonistas ativos do antropoceno escrevem é uma inversão irônica e morcífera porque recursivamente contraditória da forma e do fundo o ambientado se torna ambiente o ambientante é reciprocamente crise como efeito como efeito de uma cada vez mais ambíguo ambiente que não mais sabemos onde está em relação a nós nem nós em relação a ele em conclusão eu gostaria de salientar que a prioridade dada a crise ambiental não representa apenas uma mudança interessante na identificação de um tema ou motivo literário entre outros o reconhecimento do problema entre o sal de Gaia como falaram Latour Isabel Stengers e outros perturba profundamente as habituais categorias hermenêuticas introduzindo a desorientação a inconmensurabilidade de diferentes escalas a presença perturbadora de elementos que não são nem humanos nem inteiramente naturais como critérios interpretativos que não é tanto só incompletos como a rapta Sicília contem a violação mesma da prosérpina os próprios sujeitos o leitor dos textos antigos já não é tranquilizado pela humanidade perenne do canone greco-romano mas abandonado há a mesma vertigem necessária para abordar a crise ambiental descansada pelo antropoceno muito obrigado Aplausos 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 Acho agora as perguntas Se alguém quiser fazer uma pergunta ou alguma intervenção Eu começo Me pareceu que as categorias que você trouxe justamente agora como categorias relevantes são as categorias que normalmente estariam na abordagem do antropoceno ou seja entidades geológicas como uma ilha ou outras entidades que fazem parte do planeta como a terra ou litoral o mar o céu os rios da pintura que você trouxe também uma fotografia de verdade Cláudia ela é suíça ela é suíça ele mudou para o Brasil não sei exatamente então me interessou particularmente a compreensão de de o projeto da obra do século como sendo acessível como sendo a e a interpretação e a possibilidade justamente de uma narrativa para as transformações geológicas uma ilha que é raptada do continente e na própria configuração da ilha vista como o Pé Certo ou o Prozerto a explicação desse rapto ali pela presença do vulcão Eféssio que está ali ou melhor ainda o próprio Hades que está no fundo do vulcão saindo do vulcão e puxando puxando a terra a ilha raptando o que eu vejo de interessante é justamente a possibilidade de construir uma narrativa com essas categorias com esses elementos e eles voltarem de uma certa maneira a serem importantes porque certamente elementos como o vulcão como a praia como a montanha já foram muito mais importantes do que eles se tornaram na modernidade na modernidade é como se a natureza ficasse toda à mercê se tornasse mercadoria sim se tornasse a mercadoria do que eles naturais e não fosse mais um agente propriamente eu não sei a minha pergunta é como que modelo de narrativa você vê como possível a partir dessas categorias exatamente que personagens ou cenários como essas categorias do antropoceno essas categorias importantes da da ecocrítica podem se tornar personagens ou elementos de uma narrativa então sim muito obrigado por essa pergunta muito estigante de verdade então como eu quero dizer também como normalmente esse texto é interpretado por por outros estudiosos sempre tem uma preocupação de reconstruir o contexto não tem contexto porque é um contexto mítico na final da antiguidade antiguidade perdida então por que Claudiano escreveu um texto assim sobre um mito tão antigo é evidentemente pagano e as preocupações hermenêuticas são sempre ligadas à reconstrução dos modelos o que Claudiano exatamente está citando ele está referendo-se ao vídeo a Virgílio então são reconstruções dos intertextos essa abordagem que eu proponho é diferente porque não cria uma relação com outros textos mas vai ler o texto mesmo como uma paisagem uma paisagem que tem elementos de interconexão interligações profundas que não são visíveis não são percebíveis com a lógica normal então com a temporalidade normal aqui acontece isso e depois acontece uma outra coisa todas essa temporalidade certinha que nos acompanha da nossa história humana não tem mais sentido para o antropoceno da perspectiva do antropoceno a história humana é somente uma fase geológica que deixa uma traça na história geológica mas não é ter um antes e ter um depois da humanidade então nesse texto que é um texto que é baseado em esse mito antigo da introdução da agricultura a agricultura é a introdução do antropoceno porque é a primeira vez a primeira texne por a qual os homens deixam uma traça profunda negra então pode ser lida assim nesse contexto tem interligações profundas então também invisível é não percebível com a lógica normal da nossa temporalidade ou de associação o que acontece a Sicília porque acontece a Proserpina qual é a motivação lógica desse acontecimento não tem não tem porque não podemos ver infelizmente como nós hoje não podemos ver as interconeções no universo entendeu o que eu estou falando é uma crítica também ao quer dizer as normais interpretações literárias essa ecocrítica tem o poder de desfazer completamente a sermenêutica tradicional é orientada a encontrar aspectos assim que não que podem confirmar o senso de estranidade de deslocamento de vertigino justamente como eu falei nós como leitores estamos perdidos nesse universo desse texto um pouco assim é por isso a vertigino do meu título mais alguma pergunta mais alguma pergunta pode poder ser por as pessoas para ouvirem na gravação é o melhor primeiramente parabéns por essa apresentação essa conferência estigadora eu te provoco as reflexões eu queria fazer uma pergunta até mesmo uma provocação para que você nos ajude a repetir mais sobre esse tema estudioso da intimidade às vezes ele estava no buraco estava no tempo de lá no sangue estudando o passado produzindo trabalhos que são repetidos são importantes mas às vezes inútil a gente poderia discutir sobre a importância da utilidade do trabalho esse trabalho é deverado dele ser útil a edição por si mas acontece que a busca dessa edição o presente tornou essa área a nossa área de certo modo uma área com dias contados eu diria pois uma crise dos estudos clássicos dos estudos da antiguidade eu acredito que essa saída de que você apresenta o projeto que o professor Fernando Santoro apresentou e de outras iniciativas que são feitas aqui na UBJ e outras universidades também dessa lelã com IESIS dessa interação entre a antiguidade e o presente eu acho que é uma forma de tornar a antiguidade mais presente mais útil como ponto de autoridade da relação passada não como ponto de herança que isso já deu nós não somos herdeiros dos antigos há muitas camadas de tempo do nosso mas os estudiosos da antiguidade as estudiosas dentro dessa perspectiva de toda toda a história de uma contemporânea correndo os riscos do anacronismo eu acho que devemos correr esses riscos como o exame poli-lobô a própria escolha do objeto em si já é anacrônico então nós de certo modo que nos debruçamos de um mundo sobre as questões de gênero de globalização migração agora cada vez mais a questão da raça mas a ecocrítica não eu não tenho visto desculpa minha ignorância mas foram os primeiros trabalhos que eu assisti aqui no Brasil sobre a ecocrítica sobre essa questão do meio ambiente a crise ambiental e a antiguidade você mostra que a nossa área tem muito a diferença então a minha pergunta para você é para o jovem pesquisador para a jovem pesquisadora da nossa área o que você aconselha como os princípios noteadores para se iniciar eu acho que para aumentar ainda mais a importância da área dentro da sociedade é estudar os temas que dizem respeito ao nosso dia a dia e ao nosso presente quais são os conselhos os capítulos que você apresenta para que para que essa área seja ainda mais explorada e eu disse que era uma provocação que eu aproveito para fazer um provite para que você escreva um artigo em português que pode ser italiano a gente traduz para nós da nossa universidade abrindo esse campo trazendo essas contribuições que é do interesse de outras áreas também de outras camadas de tempo para que a gente consiga desenvolveu um trabalho cada vez mais a gente tem que sublinar e da antiguidade o valor que ela merece porque os exemplos são riquíssimos então é um convite você pode até se comprometer no meu caminho e também é um convite para nós mais novos muito obrigado David como sempre uma pergunta bem interessante então não quero me propor como uma espécie de como se fala de gramete da ecocrítica que não são eu acho tem essa possibilidade a ecocrítica mas também outras possibilidades de ler os textos antigos não somente como produtos do seu tempo mesmo da antiguidade então nessa maneira de contextualizar os nos cenários históricos próprios mas também de ler os textos clássicos como textos clássicos como textos que contêm de uma maneira ou uma outra imagens valores que são acessíveis a todos e a todas sem o problema da pessoa na primeira parte da minha fala eu insisti muito sobre a personificação então sobre o discurso da raça eu tenho muito muito interesse e muito respeito certamente com esses colegas que eu falei antes a Daniel Allen que é muito ativa nessa área e com a outra colega Denis Elin Mekowski mas elas o que elas fazem é concentrar sobre a personalidade dos estudiosos e das estudiosas como se eles como se a personalidade delas e dos outros colegas seria tão importante que nós devemos seguir na nossa pesquisa esses assuntos a prioridade é eu acho uma outra mais grave mais perturbadora é o problema mesmo da fim do mundo que vai acontecer então no livro de Danoski Niveros de Castro é muito evidente que a prioridade não pode ser uma outra as pessoas não são tão importantes ok a prioridade absoluta é o ambiente precisamos uma virada conceptual grandiosa para refletir sobre a nossa cultura de outra maneira é a ecocrítica fornece as ferramentas hermenêuticas para fazer isso na literatura eu sou um estudioso de literatura então a minha abordagem é limitada ao estudo dos textos mesmos não quero falar sobre as implicações éticas filosóficas o meu métier é de analisar os textos lacinos no específico então essa seria a minha o meu convite a explorar os textos antigos utilizando essas outras perspectivas abandonando-se um pouco a essa vertigem eu queria fazer mais uma mais um comentário talvez talvez uma colocação porque a tua leitura dos textos nessa perspectiva ecocrítica ela me produziu particularmente uma melancolia um estado melancólico e eu acho que isso não foi só eu que melancolia é essa que está a partir justamente do fato de que você pega um trecho um trecho que seria heróico o primeiro homem a desbravar os altos mares a ter a coragem de atravessar o o modelo épico nosso seja da odisseia de Homero seja do nosso camões navegador de oceanos e você chega lá e mostra esse navegador não é nada face ao próprio oceano que ele está assim grande esse esse ilíces que percorre paisagens tão diferentes não é nada face a essas paisagens que ele está percorrendo e de uma certa maneira o que você colocou como o momento inicial do antropoceno a entrada do homem neste cenário não está sendo marcada na tua leitura pela entrada do homem no cenário mas pelo cenário que ele vai deixar já já quando vai partir desse cenário então tem essa situação de uma certa melancolia e conformidade também nós somos esse risco na história geológica do planeta mal entramos em cena já estamos fechando as cortinas já estamos dando adeus isso obviamente provoca uma certa melancolia e pode e eu não sei você traz o o livro do Vierge Castro da 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 ecológicos né se pegam o antropocentro e olha nós estamos numa crise climática nós temos que nos cuidar senão nós vamos ser destinos como espécie mas a abordagem é melancólica nós nós estamos estilos conforme nos conheço parece um pouco parece um pouco uma leitura conformista também por isso provoca essa melancolia a 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 e provocação é essa no sentido que vamos nos incorporar a paisagem né e mergulhar na lava do Etna ou ainda vamos né fazer mais um episódio desse drama teatral é uma pergunta impossível querido Fernando não tem como como responder a ela nesse livro de verdade tem um capítulo que se intitola melancolia e tem talvez o filme que vocês podem ser conhecesse de Lars Van Trier melancolia que é sobre uma catastrofe que vai destruir a humanidade então é interessante que esse elemento da melancolia é um elemento presente no debate sobre sobre ecocrítica então o que o que proponho de fazer é de não aplicar essa não é uma coisa que eu acho interessante não aplicar categorias externas mas pegar inspiração de livros como esse mas estão outros para pensar o mundo antigo de uma maneira diferente que está essa maneira eu acho está inscrita na história dos estudos clássicos mas foi um pouco marginalizada pelo interesse obsessivo que nós temos na nossa história o sujeito humano é central o sujeito humano é fundamental essa antiguidade clássica é assim importante porque é o triunfo da humanidade lítere humanidade temos esse prejuízo pode ser que será que temos de abandonar esse prejuízo é abandonar abandonar nosso a essa percepção da antiguidade como um mundo pré moderno onde categorias como essa aqui de interconectividade estavam já bem atuadas e não marginalizadas esquecidas como no mundo atual e agora tem descobridas pela crise ambiental então tem essa possibilidade de prefiguração da crise ambiental atual então uma atualidade estranha atualidade dos textos clássicos não como uma atualidade rassicurante não como uma atualidade rassicurante mas como uma atualidade perturbadora que é uma atualidade que nos perturba profundamente podemos ler esses textos nessa maneira eu acho legítima 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 sim mais alguma questão comentário sim a minha pergunta seria a seguinte será que não me lembro o conceito que eu posso não me lembrar mas acho que essa macro percepção é semelhante é hiper hiperobjeto isso esse hiperobjeto eu gostei muito da definição esses fenômenos que não são muito percepcíveis embora nos influenciem a partir disso eu me questiono será que eles não são de fato percepcíveis ou será que o ser humano em si como inclusive deixando de pensar um fumo alguém que fuma sabe que faz mal a si está a matar porém a consequência digamos assim de ser pesado o que é o homem ele disse que o homem é um cadáver o homem é um cadáver que visualiza que é um cadáver mais ou menos assim porque dentro de todos os animais nós temos a consciência da nossa cultura embora essa consciência leve-se somente em momentos específicos de meditação mas não cotidianamente quando você está com o mundo se for ou andando na rua então parece-me que nós ignoramos a nossa mortalidade e a partir desse conceito sabemos que o mundo está acabado mas ainda assim por ser algo pesado demais algo muito atroz deixaremos para depois pois quando chegar quando chegar uma pessoa nós não saberemos que chegou depois quando a morte virá automaticamente sair então nós nunca teremos em si a consciência que não vemos sim obrigado esse é um pouco o senso da malincolia que você estava falando certamente interessante eu vou fazer um exemplo nessa direção do Morton você fica em uma situação no inverno quer dizer em Berlim ou em Paris e tem um tempinho agravo com o sol você ah que maravilha esse sol maravilhoso na verdade esse sol maravilhoso é um problema enorme porque é a manifestação do aquecimento climático então você percebe de uma maneira completamente louca isso não é não é a maneira correta de interpretar a realidade mas por que não temos a possibilidade de gozar o sol no inverno nord-europeio é um pouco um pouco assim essa essa malinconia essa impossibilidade de ser de interpretar as interconeções do universo então uma vez mais será que devemos um pouco repensar e refletir sobre a humanidade essa humanidade arrogante que nós sempre enfatizamos nos estudos clássicos a tradição melhor porque os fundamentos da cultura ocidental da cultura mundial então vamos 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 um pouco abandonar essa essa visão e vamos pesquisar nesses textos essas possibilidades de nos ajudar a refletir a refletir sobre as nossas crises certo é um dilema assim humano humano de mais humano como falou Nietzsche certo mais alguma pergunta eu agradeço mais uma vez Marta a sua conferência nessa aula inaugural nos provocando de fato uma vertigem todos ficamos um pouco desnorteados com a apresentação de uma perspectiva em que caímos e não encontramos de fato um nem nem alça por onde agarrar e mais do que falar sobre a vertigem de fato você provocou a vertigem na tua conferência e eu agradeço muitíssimo muito obrigado você mais uma vez aqui muito obrigado com as suas ideias estimadas muito obrigado e agora nós podemos fechar a transmissão aqui agradecer todos os que assistiram e até a próxima até o próximo acontece no IFIX aqui deixa eu ver obrigado Obrigado.